Cara, quando a gente fala de vilões, dos quadrinhos, né, de piores vilões, o Coringa consegue ser o pior dos piores vilões, cara. Ele é dito aí como o vilão dos vilões, né, ele já tentou a vida de vários vilões ali do Batman, de outros vilões no geral também. Não só tentou, como ele também humilhou vários e vários vilões. Humilhações sinistras, cara, de quebrar o ego e a moral dos vilões, né. Moral no sentido de respeito que eles possuem com outros vilões. O Coringa vai lá e acaba com todo esse respeito, cara. Ele faz os vilões se sentirem uns merdas, né. Afinal, eles são mesmo, afinal, são vilões e só ficam fazendo mal, então são uns merdas. Mas o Coringa ainda faz eles se sentirem pior do que isso. O cara é insano. E é isso que veremos nesse vídeo de hoje, cara. Os 10 vilões que foram humilhados pelo Coringa, tanto nos quadrinhos, animações e filmes. Eu já vou te pedir um like aqui no início desse vídeo, cara, como de costume, né. Porque o like me ajuda muito, mas muito mesmo, a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. E também me ajuda porque o YouTube, ele recomenda os vídeos pra mais pessoas. Então deixa o like. E também, cara, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal se você é novo por aqui. Eu tô trazendo vídeo todos os dias, então é uma horatona da hora aqui pra vocês. Espero que vocês curtam. Por isso, se inscreve e deixa o like. Pra gente iniciar o seguinte, cara, no submundo de Gotham, né, dos vilões de Gotham, tinha um vilão chamado Maxi Zeus, que ele tava ali brigando com o Coringa pra ver quem que tomaria o controle do submundo de Gotham, né, do crime de Gotham. E aí, em uma tentativa do Zeus fazer o Coringa se render, acabou dando bem errado. O Zeus começou a vender uma droga que era uma combinação do gás do riso do Coringa e do êxtase, né, então ele estava meio que manchando a imagem do Coringa. E ainda disse que se o Coringa não desistisse ali do submundo de Gotham, ele iria esmagá-lo como um inseto. O Coringa não ficou nada feliz com tudo isso, então decidiu explodir o sobrinho do Maxi Zeus, cara, que não tinha nada a ver com a história. E como vocês podem ver aí, cara, o Coringa também explodiu junto uma escola inteira aonde tava o sobrinho do Zeus, né, então acabou afetando vários inocentes no meio disso tudo, pra você ver o quanto insano é o Coringa. Isso obviamente forçou o Zeus a se render, cara, e o Coringa começou a comandar Gotham, né, ele já comandava antes, mas agora comandava mesmo sem ninguém encher o saco dele. Isso aconteceu nos quadrinhos Batman Cacofonia, cara, de 2009. O próximo vilão que foi humilhado pelo Coringa aqui da nossa lista, cara, é o Bane, né, e isso aconteceu no jogo, né, na história do jogo do Asilo Arca. Lá o Bane foi pego pelo Coringa, e o Coringa queria transformar o Bane em um monstro ainda mais forte e também submisso ao próprio Coringa. A primeira vez que o Batman encontra o Bane no jogo, ele está pendurado em umas correntes muito magro e indefeso. O Bane, nesse momento, implora pro Batman salvá-lo, porém antes que o Batman consiga fazer algo, o Coringa injeta uma nova droga no Bane, chamada de Titã, transformando o Bane novamente em um monstro gigante e ainda mais forte que obedecia o Coringa. E aí você pensa, nerds, o Bane é um cara gigante, cara, muito orgulhoso, nariz em pé, que adora ficar exibindo seus músculos. O Coringa pegou o Bane, deixou ele magrinho, deixou ele submisso ao próprio Coringa, cara, e também fez o Bane implorar por ajuda ao Batman. Mano, se isso não for humilhação, não sei o que é. O Coringa ali conseguiu acabar totalmente com o Bane. Em terceiro lugar, nerds, temos aí a vez que o Coringa passou dos limites de novo, né, com a Arlequina e com a Era Venenosa. Na animação da Arlequina, que mostra as aventuras dela, né, e o romance dela também com a Era Venenosa, o Coringa decide perturbar as duas, já que a Arlequina deixou o Coringa e a Era Venenosa acabou ajudando a Arlequina a fazer isso, já que o Coringa era muito abusivo com a Arlequina, né. Só que a Era Venenosa e a Arlequina, no meio de tudo isso, cara, começaram um romance. E aí o Coringa, pra mostrar que ele tá no controle e o quão louco ele é, ele faz a Era Venenosa, que é a protetora da natureza e das plantas, né, matar várias plantas e árvores que estavam literalmente vivas. Então, nerds, se você conhece a Era Venenosa, você veria que naquele momento ela foi contra tudo que ela sempre defendeu. Sem contar também que quando ela acha que salvou a Arlequina e começam a comemorar e ficar felizes, o Coringa ainda atravessa o peito da Era Venenosa com uma lança e começa a dar suas gargalhadas, mostrando que ele que venceu. Na minha opinião, ali naquele momento, tinha que aparecer o Superman de Injustice e dar um socão no peito do Coringa pra matar logo esse palhaço maluco. E em quarto lugar, nerds, é o seguinte. Existiu um crossover nos quadrinhos, né, da Marvel e da DC Comics em que o Coringa estava trabalhando junto com o Carnificina e o Batman tava trabalhando ali junto com o Homem-Araia, né. Só que o Coringa, ele começa a ver que os atos malignos que o Carnificina tava fazendo não eram muito estilosos, né. O Coringa não gostava do jeito que o Carnificina fazia as coisas. E isso, obviamente, deixou o Carnificina muito puto. Além de deixar o Carnificina puto desse jeito, ele ainda explode todos os esconderijos ali do Carnificina e deixa o Simbionte em pedacinhos. Um tempo depois, o Carnificina prepara um ataque ao Batman. Só que o Coringa interfere de novo, já que ele não gosta do jeito que o Carnificina faz as coisas. Então, o Coringa ainda ameaça o Simbionte, né, com a sua toxina Joker. E aí, o Batman aproveita e vence o Carnificina, tudo por culpa do Coringa, atrapalhando e lascando lá o Simbionte, né. O Simbionte, então, foi derrotado. Isso, obviamente, foi uma humilhação, né, já que o Coringa que atrapalhou e fez com que o Batman vencesse. Em quinto lugar, nerds, temos aí mais um crossover nos quadrinhos, cara. Um crossover do Batman, trabalhando junto ali com o Capitão América e o Coringa trabalhando junto com o Caveira Vermelha pra derrotar essa dupla aí de heróis. Só que, nerds, quando o Coringa descobre que o Caveira Vermelha está trabalhando pro Hitler, aí o Coringa trai o Caveira Vermelha, né, e acaba dizendo pra ele o seguinte, eu posso até ser um criminoso lunático, mas eu sou um criminoso lunático americano. E aí o Coringa se une com o Capitão América e com o Batman pra derrotarem os alemães e o Caveira Vermelha. E aí vai, vai pro Caveira Vermelha, né, que fica ali sem entender nada que o Coringa fez com ele e foi traído e humilhado pelo Coringa. Em sexto lugar, nerds, é o seguinte, na animação Batman contra o Capuz Vermelho, tinha lá um vilão que tava tendo muitos problemas com o Capuz Vermelho, né, esse vilão era o Máscara Negra. Então esse vilão decide raptar lá e soltar o Coringa do Asilo Arca pro Coringa trabalhar pra ele, né, obedecendo ele. Só que, mano, você é burro, você não deve confiar no Coringa. O Coringa, então, humilha o Máscara Negra, fazendo ele de idiota, quebrando o acordo que eles tinham, né, e ainda matando os seus capangas e depois ele tenta matar o próprio Máscara Negra. Mas como eu falei, cara, essa humilhação foi culpa do próprio Máscara Negra que quis confiar no Coringa, né. Obviamente o Coringa ia trair ele, não ia respeitar acordo nenhum, foi isso que deu. Outro vilão, cara, na verdade, vilã, que o Coringa já humilhou foi a queridíssima Arlequina. O Coringa é tão insano, cara, que ele perturbava e humilhava a Arlequina só porque ela amava ele, né. E aí ele ficava zoando com isso e a Arlequina continuava seguindo ele mesmo com todas essas humilhações. O Coringa várias vezes sacrifica a Arlequina para o Batman ou então para os policiais lá pra ele conseguir fugir. Ele também já tentou jogar ela no espaço porque ela era uma distração pra ele, disse pra ela inúmeras vezes que ela nunca seria suficiente. E após todas essas vezes, a Arlequina continua voltando pro seu pudimzinho. E bom, essa outra humilhação aqui que o Coringa fez foi vista em Superman, a série animada, onde a gente tem também um dos melhores Coringas de todos os tempos, né. Aqui o Coringa estava trabalhando junto com o Lex Luthor pra derrotar o Superman e o Batman. Só que o Lex Luthor tenta trair o Coringa no meio disso, né. E, cara, ele não devia ter feito isso porque o Coringa se vinga humilhando o Lex Luthor, né. O Coringa primeiro prende o Lex e a sua assistente e então o Lex teve que ser salvo pelo Superman nesse momento, né. Que é a pessoa que o Lex Luthor mais odeia, né. Então se você conhece o Lex Luthor você sabe que essa é a maior humilhação de todas pra ele. Em nono lugar aqui do nosso vídeo, cara, de humilhações feitas pelo Coringa, né, temos aí a vez do Charada. Pois é, teve uma atleta aí do Coringa e do Charada. Se liga só. Durante os quadrinhos Batman, Guerra do Coringa e do Charada, o Coringa estava sem vontade de rir. Ele não dava mais nenhuma das suas gargalhadas. E aí o Charada queria mudar isso, né. Então ele propôs uma parceria com o Coringa para eles irem atrás do Batman. Talvez assim o Coringa voltaria a sorrir, né. Só que simplesmente o Coringa dá um tiro no Charada e o deixa pra morrer, cara. Depois disso, o Charada consegue sobreviver e aí ele e o Coringa entram em uma guerra sinistra em Gotham, cara. Que dá muitos problemas e por causa desses problemas o Batman, no final dessa história, decide matar o Charada. Já estava pronto pra matar o Charada. Só que, nerds, o Coringa defende a facada que seria direto ali pro Charada e começa a dar suas gargalhadas sinistras de volta. Dizendo que o Charada não era digno de ser a primeira morte do Batman. Obviamente isso é uma humilhação pro Charada, né. Afinal, o Coringa está diminuindo ele. E o Coringa também tinha salvado o Charada e isso também foi mais uma humilhação nesse momento. Obviamente o Coringa estava humilhando o Charada, né. Dizendo pra ele que nem pra ser a primeira morte do Coringa ele servia e tava rindo dele. Sem contar que o Coringa nesse momento também acabou salvando o Charada que era um dos seus inimigos. E sim, cara. Tudo isso é muito humilhante pro Charada. E em décimo lugar, cara, de vezes que o Coringa já humilhou algum vilão temos aí o lance do Coringa e do Duas Caras lá de Batman, o Cavaleiro das Trevas, né. Onde a gente tem aquele Coringa magnífico. Bom, nesse filme o Coringa humilha muito Duas Caras. Primeiro o Coringa mata a mulher do Harry Dent, né. Que é o Duas Caras. E ainda deforma o rosto dele. E depois o Coringa visita o Duas Caras no hospital e faz ele de idiota, cara. O Coringa diz na cara dele que na verdade tudo isso que aconteceu foi culpa dos planos do próprio Duas Caras. Ele diz ali que pegou o planinho do Duas Caras e virou contra ele mesmo pra mostrar o quão idiota ele era. Sem contar que ele também manipulou o Duas Caras pra se tornar um vilão, né. E se virar contra o Gordon e o Batman. Sendo que o Coringa que tava manipulando todo mundo ali e fazendo toda a putaria, né. Mas o Duas Caras caiu nessa. E tudo isso, nerds, toda essa manipulação, todas essas coisas que o Coringa fez o Duas Caras passar também foi uma grande humilhação. Mas bom, é isso aí, nerds. Esse foi o vídeo de hoje. O que você achou? O Coringa continua muito insano? Eu sei que essa pergunta, a única resposta é sim. Continua muito insano. É claro. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Lembrando que tem vídeos novos no canal todos os dias agora. Então, sempre dá uma passadinha por aqui. Falou, valeu. Fui.